Achamos uma colher Palito, tem cola Tem glitter Tem glitter Vamos fazer uma slime? Sim Esse é do Dudu, que era do Theo Agora ele arrumou, né Dudu? Esse é do Theo Que também arrumou O Theo é o Duru Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é papai Ricardo E hoje sim, nós vamos fazer slime E você que acabou de chegar no canal Já se inscreve, deixa um like Compartilha o nosso vídeo com seus amigos e famílias E se você gosta mesmo de slime, comenta aqui embaixo Slime maluca Eu posso colocar cola? Eu quero colocar Você quer colocar? Então coloca Você vai fazer o seu também? Eu quero o esse Primeiro coloca a cola, o Theo Olha a Alice colocando Eu posso colocar só ou ativar? Não, aqui é o meu pote É o seu pote Olha o pote do Theo, é esse Isso, tem cola transparente? Não tem cola transparente Tem cola branca só Coloca a sua cola, Dudu Eu quero colocar essa Aí, obrigado Eu quero colocar Coloca a sua cola Eu vou colocar a cola do Theo, então Posso colocar a sua cola, Theo? Eu posso Vamos dar licença Vou colocar aqui, ó Vou colocar essa cola aqui Esses dois A slime vem grande Pronto Vou colocar Vou segurar essa mesmo Pronto Tá todo mundo com cola? Opa, eu vou querer esses dois Olha isso Isso é cola Já vou colocar Agora a cor do Theo Eu quero que é azul Isso é cola, Alice Vai querer as duas colas? Ó, vou colocar o azul no do Theo Eu vou querer as duas colas Hummm Pai, como é que eu... Pronto Coloquei azul no do Theo O que mais que você quer, Theo? Esse Então põe Põe você Deixa o papai abrir aqui Pra colocar pra você Peraí Isso Coloquei o verde E agora O que mais você quer, Theo? Esse Pai, você pode abrir pra mim? Ó Palitinho pra você mexer, Theo Mexe Palitinho pra você mexer Palitinho pra você mexer Você vai querer essa cola? Eu quero colocar as duas colas Ah, entendi Gente, eu tenho uma técnica Pra slime ficar assim Essa Essa? Você quer colocar essa também? Mas no outro eu vou pegar Deixa, Alice, essa aqui tá colada Usa só essa cola aí mesmo Põe mais dessa daqui Põe mais daquela cola Gente, eu vou colocar Olha lá o Theo Mexe, Theo Faz uma meleca Vai, mexe, mexe, mexe Não, essa Essa? Vamos ver se tem aqui Mas acho que não tem nada aqui Meu, a graça deles é colocar coisa no negócio Independente se ficar bom ou ruim Isso pode estar vazio Mexe, mexe, mexe Essa Quer mais tinta? Essa O Theo quer mais tinta, olha lá Aí, mais tinta, pronto Essa Essa? Que que é essa? É lime É não, isso é glitter Isso daqui é glitter A minha vai ficar bem brilhante Pronto, agora tem que mexer Tem que parar de colocar coisa Senão a slime não faz Por que você suja a sua mão assim? Por causa que ela abriu corante? Que corante? Ah, você fez com esse corante É, porque eu acho que eu tenho uma peça Hum, entendi Agora eu vou colocar um Ó, aí eu vou colocar uma peça de azul Vai colocar amarelo? Deixa o papai abrir Você vai colocar? É pouco de corante Se você colocar muito desanda As contas vão ver qual slime que virou slime Porque eu acho que nenhuma vai virar Ah, tá aqui não Eu vou colocar um pouco de azul depois Coloquei mais aqui no Tietel Meu, mas tem muito glitter nessa sua em Tietel Esse negócio você acha que não vai dar certo não, hein? Tem muito glitter Olha esse Dudu Ficou muito verde É que eu gosto de verde E aí, quando vocês falarem que eu posso colocar o ativador Vocês me... Esse, esse, esse Você quer esse? Esse agora? Esse? Mas tem alguma coisa aqui? Deixa mais molhado Ó Eu quero esse Você quer esse também? Esse? Quer esse? Espera aí Não tem nada aqui Acabou Nesse palito aqui já era Tira esse palito e mexe Ó Pai, eu quero abrir esse daqui Acho que ainda esses pequenininhos não tem mais nada Eles já secou Ó, já secou já Mexe, Tietel Mexe, mexe Isso Deixa eu ver, Dudu Será que isso vira slime ainda? Então é que eu coloquei isso aqui, ó Pra ficar mais um verde Mas isso acho que falta cola, meu Tem que colocar mais cola no seu, Alice Tem pouca cola no seu Esse? Esse Então vamos colocar esse Ó, pai Ó, minha técnica Colocar verde E depois colocar espuma Que daí vai ficar mais marinho Pronto, Tietel Chega de cola Acho que chega Mexe agora Vocês estão esquecendo Vocês estão colocando um monte de produto Mas o mais importante Vocês não estão fazendo O que é o mais importante? Ativador Mexer Não dá para nada Colocar um monte de produto E não mexer Colocar muita coisa Ele depois não endurece Viu, Alice? Ela não está me ouvindo Alice Se você colocar muita coisa Depois ele não endurece O que que é endurece? Virar slime Não vai virar slime Igual daquele outro dia, né? É, vai ficar tipo água Olha o boom Agora eu vou colocar o ativador Você colocou, Eduardo? Ai, que jeito Coloquei uma bota Deixa eu colocar Coloca no meu Tá bom Coloca no seu Tem que tirar o ativador da frente deles Senão eles acabam com o ativador Gente Não, está virando uma meleca Tá vendo? Meu nariz Será que isso vai virar slime? Vai Só colocar mais farinha Não, não, não Tem que mexer Tem que mexer Essa vez Alice, depois que põe o ativador Não pode colocar mais nada Senão não vira slime Pai, quero colocar aí Pai, quero colocar Tá bom Então põe 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 Ai, meu Deus do céu Pronto, Tete Coloquei Pai, não estou conseguindo Mas acho que não tem nada Nesses potinhos pequenininhos aí Agora O que você quer? Ainda está mole Vamos ver Vê, daqui vocês tem que tirar uma lição Qual que é a lição? Quanto mais coisa vocês colocarem aqui A possibilidade de virar uma slime Vai diminuindo Agora está dando certo Deixa eu ver Olha, o Dudu parece que vai virar slime, hein, Alice Olha Uau Não, simbiótica Alice vai virar, olha Já está virando Quase virando E a do Tete Não é do Tete Mexe, Tete Tem que mexer Olha Só o Gente, a minha está muito brilhante, ó Deixa eu ver Muito brilhante, né Essas são as slimes Cada um apresenta a sua slime Chega aí, Dudu Essa é a slime da Alice Olha, gente Essa Essa aqui está muito mole Essa é a slime mais brilhosa que eu já vi Tem glitter até no cabelo Essa é a slime do Dudu Ficou Simbiose? Não, ó Olha o meu E a do Tete A do Tete Ela fica com uma slime diferente Parece picadinho de slime, olha lá Picadinho de slime Picadinho de slime azul Olha, parece ovo Não, não, não Parece ovo Ovo mexido? É Ovo mexido O que venceu? Não sei A minha E aí, pessoal O que você acha que venceu? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo Quem vocês acham que venceu Pessoal Oi O teu dinheiro O teu dinheiro Dá pra fazer uma comida comigo Uma competição de comida em slime É verdade O teu de suco O Dudu vai ser brócolis A dele é verde A minha vai ser verdura E a do teu Vai ser Ovo mexido Trutti frutti Bom, já foi aqui, ó A slime do Eduardo Passou pro teu A slime do teu O Dudu arrumou E a da Alice Deu pra arrumar agora também Bom, olha lá Essa é a da Alice Ficou bem legal Essa é a do teu Que era do teu Agora ele arrumou, né, Dudu? Ela arrumou, ela arrumou E essa é do teu O Dudu deixa eu mexer Que também arrumou O teu é do Hulk O teu é do teu O Dudu deixa eu mexer Você quer mexer nessa? Daqui a pouco vocês trocam, então Tá bom? Então, pessoal Esse foi o final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Tem a gente em todas as redes sociais E seja feliz Nossa, a Alice faz Ander ander high E help a feliz Galera Teteu acabou de achar Um ovo Olha lá É meio despedaçado Tá vendo? Ó Mas acho que é um ovo de... Eu acho que é um ovo de pé